O terreno fica na rua São Paulo. Esta grande parte de terra desmoronou e cerca de 15 metros da calçada foram interditados, o que dificulta a passagem de pedestre e impossibilita o estacionamento de veículos em uma das principais ruas do centro da cidade. Parte das pedras estavam se soltando e esses matacões poderiam vir ferir alguém na rua ou atingir algum carro. Então foi autorizado em uma situação de emergência para que a construtora fizesse uma limpeza na parede desse maciço rochoso para evitar um problema maior para os transeuntes dessa via. E esse tipo de serviço que vai ser feito, vai ser feito com essas pedras que vai ser demolidas, ela vai ser demolida com o sistema de massa expansiva, que vai ser perfurada a pedra, não vai usar nenhum tipo de bomba. Eu acho que é o jeito mais simples de fazer e que não vai prejudicar a população. O problema se arrasta desde o final do ano passado. No período chuvoso se agravou ainda mais quando a escada da casa desabou. A casa teve que ser demolida e a família remanejada para outro local. A casa em si não tinha problema estrutural nenhum, o problema foi do acesso à casa. Passou o tempo e tem uma construtora que adquiriu esse lote, demoliu a casa e agora eles vão fazer uma nova edificação. Para retirar a pedra do terreno, é preciso a liberação do departamento do meio ambiente. A construtora já foi orientada, já encaminhou toda a documentação para os departamentos responsáveis da prefeitura e está aguardando uma avaliação agora para a liberação das atividades. Assim que se acabar de misturar o terreno aprovando, nós já vamos entrar limpando a calçada, já vamos fazer o máximo possível para liberar para a população. Esse serviço, essa demolição desse terreno inteiro, tanto nós vamos fazer, a data prevista é uns dois anos.